Vem comigo a parceria também do Telespectador DDD3399111443 E hoje eu mando um abraço especial para a Nida, dona Nida, lá do Carapina Nida, me encontrei com ela mais cedo A gente tá lá acompanhando o sepultamento da nossa amiga, né, baiana que nos deixou, dona Maria Novaes Tava lá abraçando os familiares e a Nida chega lá, você nunca me mandou um abraço E acredita, diretor, que eu falei esse hoje, eu tô triste pra fazer a dancinha Os filhos da dona Maria Novaes, eu falei assim, não Ela amava quando você dançava, então em homenagem próximo a ela, em homenagem a nós Se tiver de dançar, você vai dançar com alegria, porque a minha mãe não gostava de tristeza não Olha que coisa boa, legal, né, aí ó Olá, Nico, boa tarde, meu nome é Távila, de Telflautone, bairro Vila Pedrosa Tenho nove anos e sou fã do seu programa Távila, um beijo no seu coração Vida e progresso pra você, deve estar de férias, né, Távila É, mas não deixe de estudar não, vai lendo alguma coisa aí, inglês, espanhol, alemão, mandarim Importante é estudar Boa tarde, Nico, estamos aqui ligadinho no BG Manda um abraço pra minha netinha Heloísa Que não perde seu programa Você é nota mil Moro no Altinópolis, em GV Forte abraço pra você e toda a equipe Miriam Pimentel, um beijo pra você Um beijo pra sua netinha Heloísa Falando Heloísa, um beijo também pro meu amigo Marcelo Lago Pra Dona Heloísa e pros meninos E o youtuber lá, esqueci o nome dele Manda pra mim, Marcelo Lago O nome do menino aí do youtuber que eu esqueço Meu Deus do céu Um beijo pra vocês Próxima Uma boa tarde, Nico E a todos que estão assistindo Meu nome é Caroline Olha, Caroline com K Com Y, com dois N É isso que é nome, rapaz Evanic Esse é nome Evanic Hã? Ah, seu nome Caroline Sou muito fã do programa Assiste todos os dias Um feliz ano novo pra todos nós Sou de Conselheiro Pena Bairro Coab Caroline, um beijo pra você Em Conselheiro Pena Bairro Coab Boa tarde, Nico Sou Roberto de Teoflotone Bairro São Jacinto Estou assistindo o seu programa Manda um abraço pra Isaura Estou aqui deitado no sofá Assistindo o seu programa Aí não tem lugar melhor pra ficar não Deitado no sofá Mas se você tiver comida demais Batendo aqui pratão de comida Você vai cochilar Você não vai aguentar até o final não É Tem dia que a pessoa fica acordado Meu amigo Gerson Barbosa Lá do São Pedro Alô, Gerson Barbosa É vizinho celular em Gabigol O Gerson costuma colocar bacia Debaixo da televisão lá, ó O primeiro bloco Bacia pra escorrer sangue O primeiro bloco Misericórdia Não, Gerson Teve sangue hoje não Mais ou menos Mais ou menos Próxima Boa tarde, Nico Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Feliz ano novo pra você E toda a sua equipe Manda um abraço pro meu marido Wallace Somos do bairro Novo Horizonte E GV É a Dani E o Wallace lá no Novo Horizonte Próxima Boa tarde, Nico Obrigado pela sua presença Na confraternização da equipe Do Samu em nossa casa Volte sempre Um grande abraço Marcílio Marli E Mali Marli Tá faltando um R ali Marli Marcílio O Marcílio O Marcílio Quando me vê arrumado Ele vira e fala assim Foi sua mamãe Que te arrumou hoje, né? Ele gosta da resenha Marcílio Beijo no seu coração Marli Alves Um beijão Um beijão Ganhei uma broinha Um dia lá É, mandaram uma broinha Pra mim Isso foi em 2023 Tá, em 2024 Não chegou nada ainda não É Próxima Boa tarde Na doce paz de Jesus Nicomédi Felício Feliz 2024 Pra você e toda a equipe Do BG Amém Cheio de paz Saúde Alegria Amor Realizações Conquistas Prosperidades E muitas bênçãos e vitórias Senta doido É o que nós precisamos Acabou Você anota Mil Abraços Como eu estava dizendo E muitas bênçãos e vitórias Sentadores É tudo o que nós precisamos Você anota Mil Abraços para os telespectadores Para Maísa Sua fã Balança Fabriciano Balança Fabri Balança Fabri Sou Penha Facunde Sou do condomínio Aldeia do Lago Penha, Pen Em breve nós vamos encontrar aí Vamos Bebiano Agora sim Alô Bebiano Meu chegado Boa tarde Nico Manda um abraço Pra minha neta Bel Ela está fazendo aniversário Hoje Sou mira do bairro São Jacinto Tóflotone Você anota Aumentou o salário 20 mil Mirinha Beijo pro C E um beijo pra neta Bel Próxima Ó O que eu tô falando ali Em Mantipó decretou estado de situação de emergência Boa tarde Nico Tudo bem? Minha hora do almoço fica mais gostosa Com o teu programa BG Adoro Nivaldo Você fica morrendo de inveja Fica Inveja não meu filho Você tá comigo aqui Tudo que eu ganho Você ganha também É Manda um abraço pra mim Pro meu esposo Nivaldo Somos do bairro Atalaia do GV Sextou Tem dancinha hoje? É uma pergunta Eu não sei Eu não sei